Vamos ao fail da minha vida. Será o fail da minha vida também, porque eu sou péssima nestas coisas. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Hoje tenho uma convidada muito especial comigo aqui, a Jo, finalmente o meu canal, Jona Gentil. Vocês já devem conhecer, se não conhecem o canal da Jo, vão aqui que eu vou deixar na descrição abaixo. Acho que nós também gravámos no dia. Super divertido, um desafio de maquilhagem com um produto muito incrível. Portanto, vocês têm que ir ver. Para o nosso vídeo de hoje, eu e o Jo vamos tentar encontrar ou perceber quais são as músicas que nos vão ser dadas aqui pelas nossas maravilhosas assistentes, Cláudia e Glória Dias. Portanto, vamos ver como é que este vai correr. Gló, espero que não tenhas sido mazinha a escolher as músicas. Não, não, algumas são mais tradicionais. Ok, vamos ter direito a 5 segundos de música e através desses 5 segundos vamos ter que tentar adivinhar qual é a música que a Glória escolheu para nós. Estás preparada, Jo? Não. Eu sou horrível, eu nunca sei o nome das músicas, nunca sei o nome dos cantores, eu não sei o nome de nada. Eu perco-me só, portanto isto vai ser muito... É como eu. Eu vou só estar a dizer, ah, é daquela pessoa, sabes daquela? Portanto, vai ser um desafio em grande. Ah, já sei qual é. Não sei o nome. 10 pontos. Feliz na vida? Yeah! Muito bem, muito bem. Eu vou 0 em todas. Eu sou o que eu vou lá. Feliz na vida. Feliz na vida. Ai, não. Espera aí, depois tem um clássico, agora há o nome. Não mais. Baby, it's cold outside. Ah, eu não vou te falar nada. 0, 0, 0, 0. Mais um ponto. Quem é que canta? Ai, espera, espera, espera. Quem canta? Frank Sinatra? Não. É o rei das músicas de Natal. Michael Bublé. Isso não aconteceu a mim. Foi um sharepoint. Sim, tem de ser do Michael Bublé. Não, agora você assiste logo, é Michael Bublé. Por causa da entrada da música, agora os nomes, não me perguntem. Pronto, foi um ponto para cada uma, porque mereceste. Mereceste, Jo. É um mini ponto para mim, um mini. Está aqui, preparem-se, porque vocês vão se ver logo. Portanto, quem vai tocar prima no botão? Quem vai tocar primeiro? Oh, all I want for Christmas is you, Mariah Carey, não é? Ela é muito rápida, porque eu não tenho hipótese. Ela é muito rápida. Jo, acho que é pela primeira vez que me está a acontecer que eu estou a ganhar um desafio. Não, não. Comigo toda a gente ganha os desafios. Eu sou muito lenta, perante tudo. Não vale a pena, não dá. Vai, a próxima é tua. A próxima é tua, vai. Desculpa, anúncio. Ah, ok, pois eu não sei. Não é isso, não é Natal. Não, é Natal. Não, é Natal. Ah, eu não sei o título, eu não sei o título. Under the Mistletoe, do Justin Bieber. Yeah. Tens que ir pelos refrões, Jo. Tens que pensar no refrão da música. Não, eu demoro a chegar ao refrão. Eu estava a tentar, essa é muito fácil, também é viverzinho, viverzinho, está no meu coração. Eu disse logo, caralho, é a minha queen, não digo mais nada. É a tua queen? Ah, isto não vale, são pistas. Pera, pera. Ah, Ariana Grande. Agora o nome, não é All I Want to be a Queen, sei se também é ou não. Santa, ah, estou forte nisto. Primeiro desafio que a gente gostinha vai ganhar. E não vou acertar nenhuma, zero, zero, zero. Eu disse logo, desde o início, eu vou acertar zero do zero. Eu estou a reconhecer as uma de onde é que é. Como é que é possível vocês conhecerem logo assim? Vou dar mais. It's the most wonderful time of the year. E agora qual é o nome, não sabemos. Será que é o nome? Não é esse? Então foi bom de batido, eu disse que era tua. Não, mas tu, eu vou fazer o replay e foi a lua, eu acho. Não, isto é um ponto partilhado, não é? Claramente estão-me a dar um ponto. E o que é que é essa música? Ah, Andy Variant. Ah, isso não é lógico. Nunca na vida. Aqui é uma música de infância, menina Cláudia, portanto, eu não sei se isto passou por Portugal ou não, mas eu acho que sim. Ok. Paradas? Vai. Vai, não. Eu digo vai, eu não. Não estou. Pera, pera, pera. Eu nunca ouvi isto, desculpem, eu nunca ouvi isto, desculpem, não. As gêmeas estão chocadas, ajude-me a ganhar de choque. Mete no refrão. Pera, pera, vocês vão ficar chateadas por vocês mesmas. Eu não perdi isso. O que é que ela acabou de dizer? Foram nomes de coisas muito importantes no Natal. Sim. Hã? Não? Ok. Hã? Ponto de interrogação só. Med... Rodolfo? Ah, já sei! Ainda não é desistida! Tu foste marzinha, meteste alguma parte difícil. Eu sei que os nomes das rainhas todas. Não, mas foi os nomes, eu ganho. Pronto. Eu chamo-se Rodolfo mesmo. Chama-se Rodolfo, Rodolfo, Rain. É pronto. Ok. Não sabia, foi mesmo... Este é Facílio. Facílio. Com o vosso eu já disse. Vai, chuta. Peraí, pere. Eu estou a conhecer o ritmo da... Não, no Christmas tree... Nananana... Ah, eu não sei mais. Não faço ideia. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Ah, pensei que era essa. Christmas tree, mas eu só sei cantar. Ela só sei cantar, portanto ganhou o ponto. Obviamente, eu nem sabia que música era essa. Esta música é a mais tradicional de todas as músicas de Natal. Ok. A Brenda Lee, Rocking Around the Christmas tree. Ok. Eu não fazia a mínima do novo. Nada. Mas a música tu conheces, certeza? De filmes de Natal e assim. Pai, não lembrava. Fácil. Portanto, preparem-se. Esta vocês vão saber. Eu tenho fé. Não, não tenho fé. Eu vou dar que ela já comentava bem nóis. É a mesma. É que os beats são sempre familiares, mas depois não consigo descrever. Ah, mas isso é boi pouquinho. Santa Claus is coming to town do Michael Bublé. Eu só conheço Michael Bublé. Só isso. A vozinha dele é irreconhecível. É inconfundível. É inconfundível, exato. Não é irreconhecível. E agora vamos passar para a última música. Vá, então chuta. Anda cá, Ceci, e vais cantar a última música que eu connosco. Temos aqui um bebê que vai acertar as músicas connosco. Estão prontas? Sim. Vais pronta, Ceci? Vais ter ganhado, de certeza. Vais ter ganhado, de certeza. Vais ter ganhado, de certeza. Jingle Bell, não é? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Olha, Elci também quer cantar. Jingle Bell, Jingle Bell. Espero muito que vocês tenham divertido a descobrir estas músicas connosco. Se bem que foi um epic fail, eu sinto que a Gloria e a Claudia conheciam mais músicas do que nós. Mas pronto. Eu levo. Bola. Somos péssimas com a música. Não dá para isso. Por isso é que este desafio ia correr bem. E eu até estou feliz de ter ganho porque... Não, depois tu é boa nisto. Tu enganaste-me de bem. Muito bem. Adorei. Não se esqueçam também de passar pelo canal da Jo para irem ver o nosso vídeo. Ficou tão divertido. E de subscrever também ao canal. E a todas as redes sociais da Jo que ela merece. Ela é incrível. E tem que dizer que vocês vão adorar conhecer o trabalho dela se ainda não conhecem. E espero que vocês para mais um vídeo amanhã no Vlogmas. Tchau. Tchau.